Olá, muito bom dia para todos vocês. E aí, já está preparado para mais um programa por você? Está preparado para todas as dicas que a gente passa aqui? Porque olha que aqui tem dica, hein? Olha só, olha só, sopa. Hoje, uma sopa deliciosa de abóbora termogênica. A Fran já está aqui preparando todos os ingredientes. A atividade física de hoje, diferente, na praça. Todas as cidades, a maioria das cidades, tem aqueles aparelhos na praça pública, não é? Mas e aí, você sabe utilizar corretamente? Então, hoje você vai aprender. Um bate-papo com o Dr. Saulo Cirurgião Plástico sobre prótese de glúteo. E é claro que a gente vai falar sobre o silicone industrializado que tem sido utilizado, né? Causando aí danos, óbito para muitas pessoas. E o Dr. Cláudio, oftalmologista, responde uma pergunta para todo mundo. Essa serve para todo mundo. E a pergunta é, todo mundo, a partir de uma certa idade, vai precisar utilizar óculos? Estamos no ar com mais um programa por você. Seja muito bem-vindo. E a gente vai iniciar o programa hoje com o quadro receita. Já pode pegar papel e caneta para você adotar uma sopa deliciosa de abóbora termogênica. Vamos lá? Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia. Olá. Faz tempo que você não venha para cá gravar, né? Faz tempo. Eu estava com saudade. Ah, eu também. Fala um pouquinho dessa sopa, então. Quais os benefícios dela, Fran? Tá. Essa sopa é uma sopa termogênica de abóbora. Deliciosa, super saborosa. Os ingredientes... Já ferveu a aguinha, né? Já, já está tudo no jeitinho aqui para vocês. O legal dessa sopa são os ingredientes funcionais que a gente vai agregar nela aí, né? Tem a pimenta, o biquinho, que é também termogênica. Tem o gengibre, que é super termogênico, né? Ela tem baixíssimas calorias. Então, assim, para uma noite friazinha, para quem gosta de sopa, né? Sim. O jantar é super legal. Quer dizer, só coisa boa, só benefício. Só benefício. Vamos usar o óleo de coco. Com o óleo de coco, a gente espera ele derreter um pouquinho e vamos fricar o alho e a cebola, tá bom? Porque esse aqui é aquele famoso refoga. O alho, a cebola. Já, já sobe aquele cheiro. A água já é para ela ter, já tem que estar fervida? Já. É, de preferência. Agiliza bastante, né? Não dá aquele choque. Bom, agora sobe aquele aroma delicioso, né? Sim, ó. Cheirinho e o barulhinho. E o barulhinho de refoga. Vamos lá. Sempre procura usar uma panela ou de inox ou de vidro, né? Por conta dos metais pesados, fazem muito mal para a saúde. Também uma colher com base de silicone é importantíssima para não ter atrito. Bom, fritou, deixa dar uma douradinha e já pode colocar a abóbora. Dá para fazer com outros tipos de abóbora também, viu? Não precisa se, né? Se ateressa bem. Essa aqui é a batata doce. Eu fiz na minha casa esses dias com iacom, batata iacom. Super legal. E elas vão juntas ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, tá? Bom, deixa eu pegar aqui para esse cabinho. Aí. Não precisa fritar, ter tempo aqui de forma alguma, tá? Colocou, você já pode colocar a água. A água é até chegar no... Até cobrir tudo. Isso, não precisa cobrir muito, não, porque a gente não precisa... Ah, não vai cobrir. Não, só deixar assim alinhada. Sal a gosto também, tá bom? Deixa eu só ajustar, não tem segredo. Prontinho. Aqui, gente, é essa simplicidade, mas vocês vão ver que sabor. Que sabor. Uma delícia. Pronto. Tampa e deixa aqui por uns 5 ou 6 minutinhos. Cozinhou por uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. É... Vai olhando o ponto, tem que estar bem macio, tá bom? Ó, tá bem macia. Tá vendo? Ela tá até quebrando. Muito bem. E é rapidinho, né? Super, é muito prático. Agora, com a ajuda de um mixer, mas você pode também usar um liquidificador, tá bom? É legal abaixar. Já tá pronto. Vamos desligar. Já tá pronto. Eu vou baixar o fogo um pouquinho. Ah, não vai desligar, vai abaixar o fogo. É, vou abaixar o fogo, por quê? Ela vai continuar cozinhando em fogo brando e aí pra não ficar excesso de água, tá bom? Vamos lá. Então agora é só colocar o mixer. Agora, eu vou colocar pra você provar. E aí, Maíta, você me diz o que você achou, tá bom? Certo. Isso aqui, ó, pra tomar num friozinho com o maridão. Ah, muito bom. Maíta, aqui, vamos lá. O amaranto, que é super legal você colocar. Um pouquinho de amaranto. Depois que tá pronta, né? Depois que tá pronta. Aí você pode mexer ou não, fica do seu gosto, tá bom? Tá. Aí, cebolinha desdratada, você gosta? Gosto. Então vamos lá, vamos colocar. Dê a quantidade que está bom pra você. Gente, é muito bom, é muito aromático. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Pode pôr. Ah, legal. Essa pimentinha biquinha é maravilhosa. Na verdade, o ideal seria eu picaria ela todinha e estribuiria. Ah, então, aí é gosto. Bom, e o gengibre, tá? Tem gente que usa só o sumo. Depois, você pode mexer esse gengibre pra agregar o sabor, né? Mais gengibre. Mais. É muito bom. Eu também gosto muito de gengibre. Ai. Olha, você me diz o que você acha dessa sopinha. Na verdade, eu mexi tudo, né? Você tinha colocado tudo certinho, mas eu gosto de misturar. É, eu também misturaria. Agora eu vou provar que tá bem quentinho, né? Então, agora você tem uma opção, né? A seu favor, a favor do seu corpo aí, ó. Legal. Muito bom. Boa, né? Sopa termogênica de amógaro. Maravilhosa. Obrigada. E pra semana que vem, o que a gente tem? Nós vamos fazer um estrogonofe funcional, sem lactose. Maravilhoso. Vocês vão amar. Bom, a gente vai pra um breve intervalo. No próximo bloco, você vai acompanhar uma atividade física com aqueles aparelhos que ficam nas praças públicas. E também a gente tem o quadro Tirando Suas Dúvidas. E tem muito mais. A gente só tá começando. Não sai daí, não. Receita Saudável Oferecimento Supermercado Bandeiras Tudo de bom para você Estamos de volta e hoje na nossa atividade física, uma atividade física diferente. Quem é que não tem aí na sua cidade aquelas academias públicas nas praças? Aqueles aparelhos que ficam nas praças. E as pessoas vão caminhar e fazem os aparelhos, às vezes, de forma errada. Mas hoje, o professor Bruno está numa praça e ele vai demonstrar exatamente pra você como que você pode utilizar cada aparelho. Bom dia, Bruno! Bom dia, Maita. Tudo bem? Primeira vez que eu estou no seu programa, obrigado pela oportunidade e hoje vamos estar falando aqui na praça de Túlio Vargas dos aparelhos do pessoal da terceira idade. Estou com meu amigo Felipe, ele vai estar demonstrando pra você aqui alguns exercícios e eu vou estar explicando, dando algumas dicas pra você, tá bom? A primeira dica que eu vou dar a vocês, fazer uma caminhada de leve a moderada, de pelo menos uns 10 minutinhos. Depois, a gente vai fazer um alongamento pra iniciar a atividade física. O Felipe vai demonstrar pra você alongamento de braço. Interessante, você tá fazendo sempre de 15 a 30 segundos de alongamento pra evitar lesões, seja de braço, seja de perna. Esse primeiro exercício é o esqui, ele é semelhante ao elíptico da academia. Ele serve pra trabalhar a parte cardiorrespiratória da pessoa. É interessante a pessoa fazer de uma intensidade moderada, para que, de repente, de uma intensidade muito alta, pode ocasionar alguma lesão. Esse aparelho é mais conhecido como surf, vai trabalhar a região abdominal e a região lombar da pessoa. Lembrando sempre pra tomar muito cuidado, pra não, de repente, cair do aparelho e se machucar. Maita, esse exercício é o leg press, é um exercício clássico das academias. Aqui o Felipe tá fazendo esse exercício de uma maneira moderada e tá trabalhando as coxas, quadríceps de coxa, perna. Agora o Felipe tá fazendo o exercício para o ombro. Ele tá fazendo um movimento de rotação externa, pra fora. Pode também ser feito pra dentro, rotação interna. Lembrando sempre de fazer de uma velocidade moderada, nunca muito rápido e nem muito devagar. Uma última dica, lembra sempre de usar uma roupa leve, flexível e um bom calçado. Já teve vez de pessoas irem de sapatênis, de calçadinhos, isso não é o indicado, ok? Existem outras opções aqui na praça. Após o final das atividades, é interessante e muito importante fazer um alongamento novamente, assim como foi feito no início, ok? Eu agradeço a oportunidade e até uma próxima. Obrigada pela participação, Bruno. Viu só? Agora você pode ir pra praça, utilizar os aparelhos de forma correta. E agora a gente vai pro quadro tirando as suas dúvidas e olha só, essa pergunta serve pra todo mundo. Todo mundo, a partir de uma certa idade, vai usar óculos? E a partir de que idade é normal a vista ficar cansada? Tirando suas dúvidas. Oferecimento Clínica Sampo Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério E Medical Saúde Familiar Quem vai responder pra você e pra todas as pessoas se, a partir de uma certa idade, todo mundo vai precisar utilizar óculos é o oftalmologista Dr. Cláudio Vieira. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maíta. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e com todos aqueles que te assistem. Vamos falar hoje sobre vista cansada. Vista cansada é aquela vista que começa a ficar mais danificada pra perto após os 40 anos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter essa vista cansada. A diferença é que pacientes que têm miopia ou até um pouco de astigmatismo demoram um pouquinho mais pra ficar com a dificuldade pra perto. Mas quem não tem a miopia, por exemplo, e tem hipermetropia e não tem hipermetropia também, vai pra vista cansada a partir dos 40 anos. A mulher um pouquinho mais cedo, às vezes aos 39, 40 anos. O homem a partir dos 40, um pouquinho mais pra frente. Então, vista cansada é aquela dificuldade pra perto, que você tem que esticar o braço, tem que colocar o celular um pouco mais distante, o livro um pouco mais distante, pra que a gente possa se acomodar. Por quê? Porque até os 38, 39 anos, o cristalino consegue fazer esse movimento de frente e trás. Frente e trás. Sozinho. A partir dessa idade, ele não consegue fazer mais. Então, você tem que fazer com a mão. Levar pra trás, trazer pra próximo, pra trás e pra próximo. Isso é a vista cansada. E o que tem que fazer? Usar óculos que aumente as letras. Todos nós vamos passar por isso. Tem cirurgia? Sim. A cirurgia mais importante hoje pra corrigir a vista cansada é a cirurgia da catarata. Então, tem que esperar o paciente ter catarata. Aí você tira a catarata, tira o grau de longe e tira o grau de perto, tá? Algumas cirurgias que surgiram pra reduzir essa dependência do óculos de perto, não deram muito certo. Então, a melhor cirurgia hoje ainda pra tirar a correção ou o óculos pra longe e perto, é a cirurgia da catarata. Então, vista cansada é a dificuldade pra perto, próximo aos 40 anos. E a partir disso aí, a tendência é piorar um pouquinho. Então, tem que trocar o óculos a cada ano, a cada dois anos. Procure o seu oftalmologista que ele vai te responder e vai te auxiliar. Bom final de semana a todos, boa semana, fiquem com Deus, um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Claudio, e tenha um ótimo final de semana. A gente vai pra um breve intervalo e no próximo bloco, eu converso com o Dr. Saulo, cirurgião plástico. Ele vai falar um pouquinho sobre a prótese de silicone no glúteo, pra quem quer aumentar o bumbum. E vamos saber um pouquinho mais, né, de tudo isso que vem acontecendo aí em relação ao uso do silicone industrial. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho você acompanha um bate-papo com o Dr. Saulo, cirurgião plástico, que já está aqui ao meu lado. Mas agora eu quero que você conheça a medical empresarial. Investir na saúde dos funcionários é investir em produtividade. Conheça agora a história de quem tem medical empresarial. Bom dia, Maíta. Nós, da Ataforma, estamos satisfeitos com essa parceria com a medical empresarial, que não tem carência para a família dos nossos colaboradores. E eles também estão muito satisfeitos. Tanto os nossos colaboradores quanto nós, que temos a responsabilidade de trazer o bem-estar para os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Esperamos continuar com essa parceria durante muitos anos. Olha só que legal! E a medical empresarial está nas cidades de Arassatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. Maiores informações, acesse o site medicalcar.com.br. E agora sim eu converso com o Dr. Saulo. Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Agradeço pelo convite. Espero conseguir aí dar explicações. Nós aqui agradecemos, né? Vocês têm uma vida tão corrida e sempre tem um tempinho aqui para o programa por você e principalmente para informar os telespectadores. E hoje, na verdade, é isso que a gente quer de você. Nós temos ouvido a mídia nesses últimos dias o que vem acontecendo aí com mulheres em busca da beleza e essa questão de querer aumentar o bumbum quando as pessoas morreram com essa questão do silicone injetável. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente o que aconteceu, o que vem acontecendo, o que é verdade, o que é mentira sobre tudo isso? Na verdade, isso que foi relatado realmente aconteceu, certo? Agora, existem problemas técnicos aí que vão desde uma falta aí de escolha do profissional até casos aí de relatos de pessoas que aproveitaram esse momento e sempre aproveitam desses momentos para tomarem proveito ou econômico, financeiro ou um destaque na mídia aí, certo? Para a promoção própria. Então, esses casos que ocorreram, eles foram devido ao uso inadequado de produtos em que até são aprovados pela Anvisa, porém, não são produtos em que a forma que foi utilizada elas são consagradas pela cirurgia plástica, certo? Então, o uso do polimetilmetacrilato ou metacril, o uso do aqualift ou hidrogel, que é a poliacrilamida e o uso mesmo do silicone industrial. Esse não é aprovado pela Anvisa, os outros dois sim. Bom, doutor Saulo, então, para quem quer aumentar o bumbum, as mulheres que têm essa preocupação e agora devem ter pego simplesmente paura, né, por tudo isso, qual a maneira segura? Qual a cirurgia correta? É a prótese de silicone? O que que é? É, dentre as escolhas, nós temos aí, das formas seguras e consagradas na cirurgia plástica, temos aí a lipoenxertia, que é a retirada do material autólogo, né, que é um autoenxerto do organismo, então você tira da sua própria gordura para fazer essa injeção no glúteo e ter uma melhor forma e um aumento glúteo. Quer dizer, você está colocando alguma coisa sua mesmo, né? Isso, isso. Dos materiais sintéticos, dos materiais sintéticos permanentes, nós não temos nenhum que promova uma segurança com o uso de grandes quantidades. A única forma de um material sintético ser usado com segurança e de forma em que nós temos aí já consagrado pela cirurgia plástica é a prótese glútea. Além disso, temos os materiais temporários, os materiais dentro dos sintéticos temporários, nós temos o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é degradado pela hialuronidase e ele dura cerca de nove a dezoito meses, mas pelo seu custo ele inviabiliza o uso desse material. Então, nós vamos pensar aí no uso da gordura, que seria um auto-enxerto, certo? Ou um auto-transplante e seria aí o uso das próteses glúteas. A gente escuta muito a prótese mamária, né? Muitas mulheres colocam a prótese de mama. Existe alguma diferença em aceitação do organismo em riscos da prótese glútea para a prótese mamária? Não, em aceitação do organismo não, certo? Porque é mais comum colocar a prótese de mama, não é? É mais comum colocar a prótese de mama. Ela é um procedimento muito mais consagrado que a prótese glútea. Certo. Sendo que também o uso de enxerto de gordura na mama, como substituto da prótese de mama, ele não é uma forma tão segura porque ele pode ter uma imagem falso-positiva para algum tipo de tumor de mama. Ah, tá. Por isso é importante a escolha de um bom profissional que vai escolher adequadamente o que é bom para aquela paciente, né? Sim, eu vejo assim que hoje o mais importante é a escolha de um profissional confiável. E esse profissional confiável, ele realmente nós não agradamos a todos. Realmente na hora da escolha nós temos que ter uma fonte segura de quem nos fornece a indicação. Porque hoje tem, do mesmo modo que o político, do mesmo modo que o médico sai do meio do povo culturalmente, pelo caráter da pessoa, o paciente também sai. Então nós podemos ter problema com o médico, mas nós podemos ter muitos problemas com os pacientes. Sem dúvida, né? Certo? E isso oferece hoje um receio e é muito temeroso hoje se você não classificar bem seu paciente. Sem dúvida. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e pelas suas excelentes explicações. Eu que agradeço e espero ter tirado as dúvidas. Sem dúvida. Bom, e agora eu quero falar para você sobre a promoção da medical. Agora há pouco eu falei sobre a medical empresarial. E a medical está lançando uma promoção Indique um Amigo. Não é isso, Cacá? Quem indica a medical, amigo é. Afinal, bons amigos compartilham saúde. Se a pessoa que você indicou fechar o medical, você ganha uma mensalidade. A medical, além desses outros benefícios, tem uma ampla rede de médicos, laboratórios, exames de imagem, odontologia e muito mais. A medical está presente em Arassatuba, Birigui, Guararapes, Mirandópolis e Valparaíso. Procure a medical mais próxima de você. Indique já os seus amigos. Participe! Viu só? Você não vai perder, né? Saiba mais em medicalcar.com.br Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui no SBT Interior. Tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e uma semana super produtiva. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.